Música 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 Vai, vai Corre! 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 Sentou? 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 Tá de boa, por favor? Tá? Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! our This is the Cerro! Flame it on my own Subtítulos Flame it on my AliFast Sail! 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 O que é isso? 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 E aí, rapaziada? Faça aí como o nosso amigo Gabriel. Vem voar aí. Vem ser feliz. Fala aí, Gabriel. Show de bola. Muito bom, mano. Vou de novo. Essa parada aí. Vamos juntos.